A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cuantas carretas son? Ah? Cuantas carretas de piedrini? Cuantas le vas dando el mon? Solo una Si no te va a llevar hasta allah a la carreta Lo van a Con un poco de piedrini del otro Ahorita como andamos, Guilu e eu, Fue bom que alguém andava aqui para que nos gravara, Mientras que nós estivemos aí, Acarreando arena, ou acarreando água, Mas como não se pode, por um momento. O bom é que aqui tem cerca do poço, Tem que acarrear até a praia. A busca doña Maria. 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 O hábitos ou com АнąISE. O hábitos ou commmmha, Aということで uma pessoa colocava Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fácil. Eu só cheguei ayer na tarde Estava comentando que bem dormido Bem dormido E é só meio dia Agora você imagina todo dia Mas se acostumbrou? Sim, se vai adaptando Não como aquel de aquel Eu me cortei a roupa De repente não vai sair Não, eu tomei um rato Quando eu desperte as 8 Já nem ganas de sair Já não Miren como estamos Até por o momento A mezcla já se terminou De mezclarla bem, bem Aí ela vai levar Billy O rancherito Hoje se estranha a Andrea É por isso que se vê que sim Brota triste Eu te vi Será onde eu vou buscar? Te toca Kira É uma coisa pura legal De repente sai porque aí chega Já está no dia Sim Olha só Já está no dia Frutu É E É Número É É Número Ó Que Número É E aí está fundindo a costinha Aí é onde vai a U Miren como se veia o grande avance Vamos a agrandecer a câmera para que se vea mais André E aí 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 É mais suave Bom, agora sim, acho que já está bem Mas o que levou depois de esta estava bem dúvida Aí sí que aí está o rancherito Todavia le das Para descansar um pouco Todavia, todavia E aí 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 para as pessoas se nos falta um pouco de chispa mas aí vamos pouco a pouco e como também estamos levando passo a passo como se vê e agora o avanço o avanço e tudo esperamos que lhes goste que lhes goste estes vídeos que se vão estar realizando e assim é como também estamos aqui graças a Deus estamos aqui novamente com vocês e outras de que andamos por aqui verdade e bom, primeiramente Deus que tudo salga bem vai em nosso recorrido e aí sim que andamos compartilhando o que se está fazendo e como vai o avanço como vai tudo aqui vai rápido o projeto da casa doña 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 flor e aí está nos ajudando também em o que podamos aqui aí andamos eu acho que agora sim não necessita muito bloco porque o que deixamos ayer aí está o que levantamos agora é a parte de aqui atrás sim o que tem para cá e para o meio todas as divisões nós aí estamos vindo como dijo Miguel para que nos vinemos para cá a mostrarles o avanço para que estes estes vendo aí como vai tudo pois lamentablemente ele não nos pudo acompanhar agora tivemos que venir só nós dois sim aqui andamos então agora por o momento só isso vai estar fazendo e nos vamos a despedir aí sim que Deus me o bendiga e nos vemos adiós se as 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 Obrigado.